No universo de Avatar temos muitos personagens que são extremamente habilidosos e prodígios em suas dobras, como é o caso de Azula ou até mesmo o caso de Toffee. Mas um caso de dobrador muito habilidoso, e que muitas pessoas ficaram confusas do porquê ele é tão habilidoso, foi Zahri, afinal ele virou um dobrador de ar da noite para o dia, e já era capaz de fazer coisas incríveis que nem mesmo Koa conseguia fazer. Por isso no vídeo de hoje vamos explorar toda a história de Zahri, e desvendar o porquê ele era tão habilidoso como um dobrador de ar. A obra em si já dá algumas pequenas explicações do porquê disso, mas eu irei comentar para aqueles que não perceberam. Então eu gostaria que você deixasse seu like aí embaixo, além de comentar bastante, pode comentar sim ou qualquer coisa que você quiser, sobre Avatar e outros, eu vou marcar com o coração ou até mesmo responder. Também não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo para aquele seu amigo que curte Avatar. Tudo dito, bora para o vídeo! Para entender um pouco Zahri, vamos entender primeiro um pouco sobre a Lotus Vermelha. A Lotus Vermelha é uma organização anarquista global, fundada por Shaibal após a Guerra dos 100 Anos. Eles operavam secretamente com o objetivo de restaurar a coexistência entre humanos e espíritos, buscando uma nova ordem mundial a desmantelar as nações estabelecidas e seus líderes. O plano inicial envolvia libertar Vatu da Árvore do Tempo, e posteriormente assassinando os líderes mundiais e encerrando o ciclo Avatar. Membros conhecidos incluem o ex-chefe Nalaki, o Vidente Aoi, e o grupo liderado por Zahri, embora tenham causado o caos no reino da Terra, falharam em assassinato, resultando na prisão de Zahri e na morte do resto dos membros. Como Zahri recebeu seus poderes? Bom, o ganho dos poderes de Zahri está diretamente ligado ao renascimento da nação do ar após a convergência harmônica. Após a convergência, o equilíbrio entre os humanos e os espíritos foi trazido novamente, e junto a isso, foi feito o reequilíbrio dos dobradores no mundo de Avatar. Existiam muitos poucos dobradores já, em comparação aos outros dobradores, visto que a nação do ar foi dizimada no início da Guerra dos Cem Anos. A convergência então fez seu trabalho, e transformou muitos não dobradores em dobradores de ar, para assim trazer o equilíbrio de volta entre todos os dobradores. Um desses não dobradores que recebeu a dobra, foi Zahri. Quem é Zahri? Zahri juntou-se a Lótus Vermelha quando era adolescente, e aprendeu sobre Rava e Vatu, assim como a decisão do Avatar One de separá-los, o que lhe acreditava ter perturbado o equilíbrio do mundo. Durante sua juventude, ele conheceu uma jovem dobradura de fogo chamada Pili, que ele salvou das garras de um Senhor da Guerra, que pretendia transformá-lo em sua assassina pessoal. Após isso, Zahri convenceu Pili a se juntar às fileiras do Loto Vermelho, e os dois eventualmente desenvolveram um relacionamento romântico. Um tempo depois, o Nalaki, outro membro da Lótus Vermelha, elaborou um plano para sequestrar Korra, pois planejavam usá-la para reabrir os portais espirituais e libertar Vatu. Embora o Nalaki não tenha executado a tentativa de sequestro, e tenha permanecido não descoberto como membro da Lótus Vermelha, Zahri, Kazan, Pili e Miguan seguiram com o plano, mas foram derrotados e presos por Tenzin, Tonhaki, Zuko e Soka. Apesar de serem submetidos a interrogatórios implacáveis, Zahri e seus associados se recusaram a falar sobre seus objetivos em qualquer momento. O plano original da Lótus Vermelha era utilizar Korra e não a matar, como foi se tornasse o plano do futuro. A Lótus Vermelha pretendia fazer Korra a uma das suas membras, o plano era fazer com que os membros da Lótus Vermelha fossem seus mestres em dobra, e isso já explica um pouco. Kazan seria seu mestre em terra, Pili sua mestre em fogo, Miguan sua mestre em água, mas e Zahri? Bom, Zahri seria seu mestre na dobra de ar, mas como isso seria possível? Zahri não era um dominador de ar, ele era apenas um não dobrador comum. Bom, eu irei explicar mais logo sobre isso já já, e como ele seria o mestre de Korra na dominação de ar. Durante a série, ouvimos algo interessante, é dito que todos os membros da Lótus Vermelha eram capazes de vencer qualquer dobrador. Isso se torna verdade quando vemos que todos os dobradores da obra, até então, se mostraram ter dificuldade em lidar com os membros da Lótus Vermelha, já que cada um possuía habilidades especiais, e que dava vontade sobre os outros dobradores. Acredito eu, que Zahri também era capaz de vencer dobradores, mesmo quando ele era apenas um não dobrador. Zahri, durante a terceira temporada, se mostrou ser um habilidoso combatente em artes marciais, sabendo causar golpes rápidos e precisos, além de ser bastante ótimo utilizando bastões, como mostrar em sua luta contra a Kia, ou contra os dobradores de metal. Antes de eu dar as explicações na obra do porquê Zahri era tão habilidoso como um dobrador de ar, eu gostaria de comentar uma teoria que tem bastante força na comunidade. Muitas pessoas acreditam que Zahri era um acólito do ar, pois ele parecia ter muitos conhecimentos sobre a cultura dos nomads. Bom, eu acredito nessa teoria, e ela faria muito sentido, mas eu pessoalmente tenho outra ideia também, e que para mim, faz um pouco mais sentido. Na obra temos algumas pontas e pequenas explicações que revelam como Zahri era tão habilidoso e poderoso na dobra de ar. Então, eu irei comentar cada uma separadamente, para ficar mais fácil o entendimento. Primeira, Zahri, desde sua primeira aparição, se mostrou ter muito conhecimento sobre os dobradores de ar, pois Zahri se mostrava ter conhecimento de muitas filosofias extremamente antigas dos nômades, principalmente do Guru Lahima, sobre a filosofia de abandonar seus pesos e conseguir voar. Todos acreditavam que aquilo era apenas uma história infantil, mas Zahri acreditava nela com todas as suas forças, o que permitiu ele descobrir a técnica de voo. Segundo, Zahri já mostrava saber as técnicas da dobra de ar, antes mesmo de se tornar um dobrador de ar, Zahri não precisou de treinamento algum para conseguir fazer ataques extremamente efetivos da dobra de ar, como retirar o ar do pulmão das pessoas. Zahri também sabia se esconder na neve, utilizando o ar, e principalmente ele sabia lutar extremamente bem com a dobra de ar, tanto que ele conseguia lutar quase de igual para igual com o mestre dobrador de ar, no caso Tenzin. Só isso mostra o quão forte e extremamente habilidoso ele é. Durante a obra vemos que Zahri tem um alto conhecimento sobre os dobradores de ar e sobre suas técnicas, ao ponto de conseguir passar pelo treinamento de Tenzin sem nunca ter treinado. Ele também tinha uma forte ligação com o mundo espiritual, uma ligação tão boa que nem mesmo Tenzin tinha, já que Zahri era capaz de entrar no mundo espiritual facilmente, sem nem mesmo estar num local cheio de energia espiritual, algo que Korra precisava. Agora finalizando o vídeo, minha resposta com base no que foi explicado na obra, é que Zahri, desde o princípio, já sabia todo o fundamento da dobra de ar. Ele sabia o fundamento da dobra de ar por causa da Lotus Vermelha. O plano inicial era a captura Kura, então seus membros seriam os mestres em dobra do Avatar, para assim também ensinar seu pensamento anarquista para Korra. Zahri seria o mestre elemental do ar de Korra, e isso permitiria que ela aprendesse a dobra de ar. Por ter estudado tanto sobre a dobra de ar, Zahri seria capaz de ensinar tudo o que Korra precisasse, para se tornar um Avatar completa. Saber a teoria total dos ensinamentos, ajudou Zahri a compreender totalmente a dobra de ar, fazendo assim com o que ele soubesse do de início como Zahela, apenas precisando treinar um pouco sozinho, para se aperfeiçoar mais na prática, e não só na teoria. Bom, vocês concordam com a minha resposta sobre como Zahri se tornou um dominador de ar tão habilidoso? Se sim, deposita-se lá aqui embaixo, e comenta uma teoria sua de como Zahri se tornou um dobrador de ar tão habilidoso. Também não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, e pode deixar também quantos comentários quiser. Quanto mais comentários, mais apoia o vídeo, e também mais apoia o vídeo a crescer, e ser divulgado pelo YouTube. Tudo dito, até a próxima! Tchau, tchau! E aí, tchau! Ah!